Eu te levo lá pra São Paulo, vou conversar com o Alain Ribeiro, que tá no Museu da Língua Portuguesa. Tem mudança prevista no valor da entrada até o fim do ano, não é isso, Alain? Bom dia! Bom dia, Wilker, bom dia a todos que nos acompanham no Santo Café. Olha, Wilker, fiquei sabendo que você nunca veio ao Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. É um rolê muito bacana pra se fazer por aqui. E a partir de 3 de setembro, todos os domingos, quem vier visitar o Museu da Língua Portuguesa vai pagar a meia. Só R$ 10,00 até o fim de 2023. Lembrando que crianças de 7 anos não pagam, que a maneira mais simples de chegar até aqui é pelos meios de transporte. Os trens da CPTM e também as linhas de metrô que param exatamente aqui na Estação da Luz, onde está o Museu da Língua Portuguesa. Mas quem de repente não puder estar aqui no sábado, que a entrada é gratuita. Ou no domingo que paga a meia, de terça a domingo o Museu está aberto a partir das 9 horas da manhã até as 4 e meia da tarde na bilheteria. Podendo a visita aí ser até as 6 horas da tarde. Além disso, Wilker, tem uma exposição aqui das exposições rotativas que acontecem no Museu da Língua Portuguesa. Isso que a gente já mostrou aqui no Santo Café, que essa é nossa canção. Esse é o nome justamente dessa exposição que fala dessa relação da música com a língua portuguesa. E esse é um museu super interessante, Wilker, justamente porque traz essa dinamicidade da língua portuguesa. Eu não sei se você sabia, por exemplo, que existem muitas palavras de língua portuguesa que tiveram origem aí em outros idiomas, como o espanhol, que é um idioma muito próximo ao português, também o francês, o inglês e até mesmo as línguas indígenas, que muitas palavras aí trazem essa referência para o nosso português. Bom, como a gente está falando de língua portuguesa, Wilker, eu queria fazer um desafio para você, pedir para a produção deixar a palavra mais comprida da língua portuguesa, com 46 letras, para você falar agora para todo mundo que está em casa. Sério? Ó, eu estou com a palavra aqui, eu vou tentar, mas não é fácil não, viu? É assim, ó, Pneumo Ultramicroscópico Silico Vulcano Coniótico. Que significa, lá? Falei direitinho, você viu, né? Falei direitinho. Nota 10. Descreve um indivíduo que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. É algo bem específico, né, Alan? A maior palavra da língua portuguesa é uma das curiosidades que o pessoal vai acompanhar, se for, até o Museu da Língua Portuguesa, não é isso? Exatamente, ótima experiência para quem vier aqui curtir esse museu no coração de São Paulo. Consegui o desafio, abraço para você, bom fim de semana, viu? Até mais, Wilker. Até mais, tchau, tchau.